São jadder doido! Oh! Jad! Bem embalado! Lá! O Rui vai ser, não tem que buscar ele, velho. O Fode quer cair, não tem que buscar ele. . 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